O assunto é a maternidade Dona Evangelina Rosa, que completa um ano de atuação no Estado. Ela foi inaugurada em 28 de julho de 2023 e a unidade agora alcançou a marca de 45 mil atendimentos realizados. Em julho de 2023 foi inaugurada a nova sede da maternidade Dona Evangelina Rosa. De lá para cá, 3.500 partos realizados, 45 mil atendimentos e muitas histórias emocionantes. Como a da Dona Conceição, que não conteve as lágrimas ao falar da Ágata. Sua neném nasceu prematura e as duas receberam todo o apoio dos profissionais. A minha bebê nasceu de 31 semanas e 5 dias e é uma coisa que a gente só tem a agradecer. Porque só a gente ter acompanhamento de todas as equipes, de todos os profissionais, é uma maravilha. Então, agradeço muito a todos. Queria tanto juntar-se em todos, para agradecer cada um. A antiga maternidade funcionou durante 47 anos, levando os seus serviços para a comunidade. E há um ano, essa responsabilidade passou para a nova sede, que fica localizada aqui na zona leste de Teresina e conta com uma equipe multidisciplinar e uma infraestrutura de 293 leitos. Nós já tivemos mais de 3.500 partes, que a parte de maternidade e internação, ela se iniciou no final de novembro do ano passado, mas hoje completamos um ano do ambulatório, que já foram mais de 45 mil atendimentos de toda a equipe multiprofissional, que nós contamos inclusive agora com uma nova modalidade de atendimento, que é a modalidade do circuito. E nessa modalidade, o paciente, tanto o bebê de alto risco até 2 anos e as mães de alto risco, elas passam em uma equipe multiprofissional em um atendimento. Então, todo esse atendimento se torna mais abrangente e consegue ser compartilhado com a unidade básica, garantindo toda a rede de assistência. A celebração contou com uma apresentação das conquistas desse primeiro ano e com um café da manhã com direito a bolo. A dona Evangelina Rosa é referência no Estado como centro de saúde materno-infantil e recebe mamães de todo o Estado.